O acidente foi registrado na noite desta terça-feira de carnaval, em plena área urbana de Marabá. Peças do automóvel e da motocicleta ainda eram vistas no local durante a manhã desta quarta de cinzas. De acordo com informações, o acidente ocorreu por volta das 8 horas da noite e teve como saldo negativo a morte de uma mulher, ocupante da moto. O acidente aconteceu neste trecho da rodovia transamazônica, à altura do quilômetro 118, no núcleo Nova Marabá. Uma conversão que é muito utilizada por motoristas de toda a cidade, que se deslocam em diferentes partes deste núcleo. De fato, o trecho é bastante utilizado por condutores. Na noite de ontem, a colisão aconteceu no momento em que o carro fazia o retorno e teria avançado na rodovia para acessar a rua. A motocicleta, que era ocupada por um casal, vinha do quilômetro 6 sentido Cidade Nova e colidiu na lateral do carro. Os dois ocupantes da moto, que estavam retornando de uma festa na Vila 1º de Março, zona rural de Marabá, ficaram gravemente feridos e foram levados para hospitais diferentes. O homem foi levado para o hospital de guarnição de Marabá, por ele ser militar do exército. Já a mulher, que foi para o hospital regional, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu horas depois de dar entrada na unidade de saúde. O motorista do veículo causador do acidente foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. No teste de etilômetro, segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Rodoviária Federal, o resultado do condutor foi positivo. Ele estava com 0,76 miligramas por litro no sangue. Mais um acidente provocado pelo álcool e pela imprudência no trânsito em Marabá. O resultado, além do rastro de destruição na rodovia, é o abalo emocional de familiares e amigos das vítimas.